Commodities e os seus impactos inflacionários. Vou começar te perguntando primeiro, no geral, qual que é a relação de commodity e inflação? Commodity é inflação, porque ela é o aumento de preço de custo, especialmente de parte energética, parte agro, parte de metais. Então, quando o preço das commodities sobe, a inflação sobe. A inflação é uma medida de aumento de preços e um pedaço importante desses preços é, obviamente, o preço das commodities. Olha esse gráfico que você está mostrando, que legal, Tainá. A gente está no terceiro grande pico de preços de commodities das últimas duas décadas, inclusive já superando o pico da pandemia, na média. Esse é o CRB, que é um índice bastante usado para medir preço de commodities, é o Commodity Research Bureau. E aí tem uma cesta bastante completa de commodities, a parte energética, de gás, de petróleo, da parte de agro, com carne, soja, trigo, milho, café, minerais metálicos, cobre, ferro, todos esses minerais. E é uma tendência preocupante. É bom para o Brasil, o Brasil é um grande produtor de commodities, isso indica que a gente pode ter de novo aquela balança comercial exuberante de 100 bilhões de dólares de superávit. Mas tem um efeito inflacionário aí que preocupa. Gasolina deve subir no Brasil, você pensar que o petróleo já está de novo perto dos 90 dólares. Aquele indicador do Banco Central que você me mandou agora de manhã, o ICBR, ele é bem legal, ele mostra isso, há uma alta preocupante dessas commodities em reais. Isso aí é um número índice em dólar. Isso daí, esse gráfico que você fez que ficou legal, é a medida disso em reais. Então, em reais, o ICBR já sobe no ano 7,7%. Até tomei um susto hoje de manhã, te perguntei se estava mesmo certo isso, porque é uma alta muito forte das commodities em reais. Isso tem a ver também com a desvalorização cambial, porque o ICBR pega o preço da commodity em dólar e converte para reais. Como o real se desvalorizou nesse ano, bateu 5,20, as commodities em reais também ficam mais caras. Então, tem um duplo golpe aí. Tem o golpe do aumento de preço em dólar da commodity e o aumento em real, porque a moeda brasileira se desvalorizou. Veja que no ano, todas as commodities, as agro, as metálicas e as energéticas estão subindo e estão subindo bastante. Então, o efeito... É muito difícil a gente ter um IPCA esse ano em 3%, Tainá, com essas commodities aí. Tanto é que o mercado já coloca em quase 3,75%. E aí, já aproveitando que você puxou o gancho para a IPCA, Paulo, a gente tem aqui o gráfico que mostra a variação do IPCA versus a variação dos preços dos alimentos. Na alimentação, a domicílio, no caso. E a gente consegue ver bem essa movimentação, né? É, exato. Isso aí já não tem... Janeiro e fevereiro são meses tradicionalmente ruins, mas especialmente esses dois meses, esse janeiro e fevereiro foi horrível, né? Isso já reflete um pouco essa alta aí de preço de commodities que a gente estava mostrando, né? E aí, eu vou para as duas perguntas clássicas, Paulo. A primeira é uma pessoa comum, que talvez não esteja tão atenta ao mercado financeiro, mas que precisa entender um pouco de economia. Por que é importante ela entender isso? Por que é importante acompanhar isso? Bom, primeiro que vai bater na cesta de consumo direta dela, né? Que ela está comprando de carne, de frango, de massa, de macarrão, de leite, né? Isso aí é direto, é o preço de custo que ela paga. Então, eventualmente, ela tem que fazer alguma estratégia aí para se defender disso, né? E, segundo, para proteger a poupança dela em relação à inflação. Numa carteira de investimentos, ela tem que ter títulos ali indexados em inflação, uma NTNB, né? Alguma coisa que consiga proteger ela da inflação, porque isso daí está corroendo o poder de compra dela e a riqueza dela. E se ela paga aluguel, o aluguel dela também vai subir, né? Os IGPs, começa a ficar preocupado com os IGPs, porque eles têm um componente importante de preço de atacado, que é o IPA, e já já isso aí vai começar a subir, né? Começa a ter, de novo, uma preocupação aí de IGPs em alta, né? Aqui, falando de inflação de alimentos, Paulo, só um gráfico que eu peguei que traz para a gente, desde 2000 até 2024, combustíveis, miné, todos os alimentos, matérias-primas e aqui o total de commodities para a gente ver bem essa movimentação. Bom, e agora vou para a segunda pergunta. Para quem está no mercado financeiro, para quem investe, para quem investe, na verdade, você já deu a deixa, mas para quem está, talvez, numa posição de gestor ou numa posição de trade, o que é importante? O que esse aumento das commodities diz para quem está mais à frente no mercado financeiro, tomando decisões? Eu acho que traz duas informações para a gente. Primeiro é que o fluxo de dólares deve continuar robusto para o Brasil. Então, preço de commodities em alta significa dólar vindo para o Brasil. Isso é uma boa notícia. A moeda brasileira pode se fortalecer, eventualmente voltar até os R$5, tem um sinal importante de valorização da moeda brasileira. A segunda indicação é que os juros, talvez, fiquem mais elevados, porque o outro reverso da medalha é que com commodities mais altas, a inflação fica mais pressionada e o Banco Central não pode cortar tanto taxa de juros. É uma indicação de pressão na estrutura, a termo, na chamada curva de juros. Eu tiraria, acho que, essas duas lições. Teve casos, por exemplo, em 2015. Em 2015 foi o momento em que as commodities derreteram. Houve uma brutal desvalorização da moeda brasileira, ela saiu de R$2,5 e foi para R$4 em 2014, em 2015, ali na crise da Dilma. Aliás, até nesse gráfico aí dá para ver, olha que legal. Em 2015, ali o mergulho que vem, por exemplo, o petróleo, quando foi a crise da Dilma. A crise da Dilma tomou uma pedrada com esses preços de commodities. Um derretimento das commodities em 2015, está vendo? Isso ajudou, inclusive, a desvalorizar o real, tirou o real de R$2,5 para R$4. Agora é uma situação contrária. Agora a gente está numa situação de commodities se valorizando e isso é bom para o Brasil. Uma pergunta, uma última pergunta. Para cenário de Bolsa, isso também tende a ser positivo, Paulo? Tendo em vista, por exemplo, que Petro e Vale são duas companhias gigantes ligadas à commodity. Um terço da Bolsa brasileira é esse gráfico aí. Se você colocar o complexo de siderurgia, mais Vale, mais Petro, você já encontra mais de um terço do Ibovespa. Então, sempre que as commodities estão em alta, a Bovespa se beneficia, sem dúvida. Eu acho que é isso, mas é legal você ter levantado esses dados, Tainá, porque não dá para entender a conjuntura brasileira, nem da atividade econômica, nem da Bolsa brasileira, nem do mercado brasileiro, sem entender o que está acontecendo com as commodities. As commodities são uma informação chave do nosso painel de informações. Então, a gente sempre tem que estar de olho nelas.